Acostumado a resolver equações enormes de matemática, aqui o Pedro ensina o básico. Eu tenho nove dedos aqui, né? Quando eu vou tirar quatro, eu tenho que abaixar quatro desses dedos, certo? Vamos lá. Abaixei um, abaixei dois, abaixei três, abaixei quatro e agora eu conto os que sobraram, né? Cinco. Ele e os amigos disputam torneios, olimpíadas, sabem tudo de matemática. E uma vez por semana, são voluntários nesta comunidade carente de Aparecida. Vem dividir o que sabem. A gente trabalhou com esse projeto pensando em fazer uma área mais voltada com quem a gente conhecia, mas quando a gente chegou aqui, a gente viu que o pessoal estava realmente necessitado de matemática básica. Então a gente trabalha aqui com aula de adição, multiplicação, as coisas bem do começo, para realmente ajudar eles a construírem uma base bem sólida, para poder realmente aprender matemática de verdade. O Bruno levou ouro nas Olimpíadas Brasileiras. Nada como aprender com quem entende, né, Ismael? E aí, aprender com os craques assim, é bom? É. O que a gente te ensinou hoje já? Várias continhas já de matemática. É? Já avançou um pouquinho? Já. Por enquanto, os meninos dão aula em mesas e cadeiras improvisadas na creche do bairro Alto da Boa Vista. Espaço eles têm, essa área aqui no mesmo lote já foi cedida a eles, para que eles possam construir uma sala de aula bem grande, 40 metros quadrados. Falta agora material de construção para erguer esse sonho. E está aí uma causa boa, que vale a pena ser incentivada. A gente sempre teve uma educação muito boa, e a gente participou de competições científicas, e a gente viu que no Brasil isso não é uma realidade que abrange muitas pessoas. Pelo contrário, é muito elitista. Poucas pessoas têm de fato um acesso a sequer a matemática básica, sabe? A maioria da população não sabe fazer as quatro operações básicas. E aí justamente a gente decidiu fazer algo sobre. A gente decidiu levantar e fazer algo sobre. A gente decidiu vir para comunidades em que de fato não chega nem serviço do governo, não chega água, não chega eletricidade, não chega nada, muito menos educação. Não chega nem moradia, que as pessoas não têm nem casas de tijolos direito, a maioria das casas é de lona. A gente decidiu ir para esse tipo de comunidade e trazer a matemática para eles. Para o projeto sair do papel, os craques da matemática contam com doações. Gente para somar. A gente precisa principalmente de doação de materiais de construções, de doações em dinheiro também, diria principalmente. Sempre que vem, os meninos trazem lanche, querem trazer também material escolar. Quem sabe assim a criançada não faz as pazes com a temida matemática. É a minha matéria preferida e parece que é a mais difícil. Mesmo assim você gosta? Então você vai ser das alunas mais dedicadas aqui, eu acho. Não sei. Vai tentar. É, vou tentar. É, vou tentar. É, vou tentar. É, vou tentar. Obrigado.